Vou te passar o treino perfeito de tríceps, que surgiu com a aplicação de muito estudo científico e muita tentativa e erro que eu tive durante 20 anos. Quando a gente fala de tríceps, a gente tá falando do músculo maior do seu braço. Muitas pessoas mostram o bíceps com a ideia de mostrar o volume de braço. Mas, na verdade, se você analisar o tamanho do bíceps e tudo que é tríceps, olha o tamanho desse cara. Enorme! Então, se você quer ficar com o braço grande, você precisa dar atenção pra ele. E pra gente ter um treino perfeito de tríceps, várias coisas são importantes e a gente já vai começar com o seguinte. Esse músculo, ele atravessa tanto o seu ombro quanto o seu cotovelo. Se você faz um exercício aqui e um exercício aqui, esses estímulos chegam de diferentes nele. E outra coisa que é importante, pra você ter o máximo de hipertrofia, você precisa passar por três pontos principais de estímulo dela. Tensão mecânica, hipóxia muscular e dano tessidual. No decorrer de toda essa minha jornada, eu entendi qual dos exercícios de tríceps foca e enfatiza mais um ponto ou outro e qual é a ordem perfeita. Primeiro exercício do treino. Eu quero que você faça um pulei tríceps. Ou com corda ou com barra. Eu poderia ter colocado nesse primeiro exercício um tríceps testa. Mas eu não fiz isso porque o pulei tríceps, ele te traz mais conforto articular. Coisa que o testa nem tanto, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. O pulei tríceps também te proporciona desempenhar grande força. Você consegue colocar muita carga nesse exercício. E quando a gente fala de carga, a gente tá falando da primeira coisa que a gente vai trabalhar. Que é a tensão mecânica. Quanto mais carga, mais tensão chega no seu músculo. E mais o seu sistema nervoso central liga as unidades motoras. Chega no tríceps e fala, ei, ativa aí caraca. Isso é importante que esteja ali no começo do treino. O pulei tríceps é um exercício que você precisa tomar alguns cuidados pra que tudo isso que eu falei seja otimizado. Você precisa deixar o cotovelo fechado. Meio que fechando o suvaco mesmo. Porque se você afasta o cotovelo, você começa a direcionar peso pro seu peitoral. E aí você perde todo esse trabalho que a gente tá falando aqui. Animal. E tem um ponto interessante ainda no tríceps pulei. Onde está o braço? Do lado do corpo. Se o braço tá do lado do corpo, a cabeça longa do meu tríceps está mais encurtada. Outro ponto que é importante sempre é a amplitude de movimento. Então você flexiona o máximo possível o cotovelo e estende o máximo possível, gerando o trabalho em todo o arco de movimento. Amplitude. Que é um ponto hiper importante pra esse músculo se desenvolver. Três séries, mais ou menos. Lá lá, quantas repetições eu faço? No rats. Mas pra te dar uma ideia, uma margem. Você não vai fazer nesse primeiro exercício mais do que dez repetições. Eu quero que você ligue esse sistema nervoso central. Eu quero que você faça com que esse músculo faça muita força. E pra isso, a gente precisa de cargas mais altas e repetições mais baixas. Vamos agora no nosso segundo exercício da lista. O tríceps testa na polia alta e com corda. E você vai ficar de costas pra ela. E você vai deixar o seu corpo inclinado, mais ou menos uns 45 graus. Porque essa inclinação vai te dar base pra conseguir fazer o exercício. Você vai deixar o seu braço mais ou menos do lado do seu rosto. E aí, claro, a amplitude de movimento é o mais importante. Estende o máximo possível. Segura ali, mais ou menos, um, dois segundos. Só pra dar aquela chuchada no músculo. E depois você alonga o máximo possível. Até sentir ele alongando. Até quase rasgar, assim. Aí, tá a supimpa o exercício. Qual é a ideia de colocar esse exercício? Primeiro, você não fez o pule aqui. O testa, o cotovelo foi pra onde? Ou seja, eu alonguei um pouco mais essa cabeça longa. Ou seja, já tô mudando a mecânica do exercício todo. E por que eu coloquei uma corda nesse exercício? Vai te proporcionar uma parada muito legal no testa. Que é a contração de pico. Você não vai simplesmente fazer o exercício. Você vai fazer e vai apertar um pouco mais no final. Dessa forma, você vai aumentar o tempo sob tensão. Quando a gente aumenta o tempo sob tensão. Esse músculo em contração. Ele vai consumindo todo o oxigênio que tá ali dentro. E chega uma hora que ele entra o segundo ponto. A hipóxia muscular. Ou seja, falta oxigênio lá dentro. O seu músculo entende que ele precisa ficar mais forte por conta disso. Eu sou um merda, meu irmão. Agora, acorda você entender o motivo. Por que então a gente colocou esse testa na polia alta. E eu não pedi pra você fazer, sei lá, o testa com barra. O tríceps testa é considerado, pela ciência, a eletromiografia, o melhor exercício pra tríceps. Entretanto, esse cara, ele cobra caro da sua articulação. Ele acaba exigindo muito do seu cotovelo. Uma coisa que eu percebi, fazendo na polia alta, você alivia a articulação. Ou seja, você exige menos dela. E tem um exercício tão bom quanto, com a possibilidade ainda de colocar a corda e gerar todo esse negócio que eu falei. E quando a gente fala de articulação, é uma coisa hiper importante, porque se você machuca a sua articulação ou sente dor, como é que fica a sua intensidade de treino? Uma merda! Agora, se você já tem algum desconforto, alguma coisa, no site da Oficial você encontra alguns produtos específicos pra articulação. Então, já dá um pulo no site, vê isso e aproveita o cupom de desconto que você tem aqui com a gente. Vamos manter três seriezinhas nesse exercício. Aqui, olha só que interessante, você já consegue aumentar um pouco o volume de repetições. Já pode chegar em torno aí de 12, 15 repetições, porque a gente precisa, lembra? De manter esse músculo o mais tempo possível, tensionado, contraído. Terceiro exercício do treino. Primeiro passo, o que a gente fez? Colocou carga, tríceps pulley. Aí a gente estimula aqui a tensão mecânica. Aí o segundo, a gente veio, tríceps testa na polia com corda. A gente gerou hipóxia muscular. Agora, olha que coisa sublime. A gente vai pegar esse músculo, que tá muito tenso, tá muito encurtado e vai alongar esse cara. Porque quando a gente alonga esse músculo, principalmente nessa situação que ele se encontra agora, a gente vai estimular a terceira fase de ano tessidual. Pra ter tudo isso, o exercício é o tríceps francês. Aqui o tríceps tá como? Mais encurtado. Aqui ele tá médio, alongado, barra encurtado. O francês, ele vem pra cá pra provocar o máximo possível de dano tessidual. Então, se a gente quer estimular o máximo possível de alongamento pra ter o máximo possível de dano tessidual, você vai perceber que eu desço o peso atrás da cabeça e crio uma leve rotação no cunho pra possibilitar que ele desça ainda mais. Olha só como que esse banco, pelo fato dele ser mais curto, ele possibilita que eu alongue o máximo possível dessa musculatura. E também é interessante você não subir completamente. Por quê? Senão você causa um encaixe articular e esse músculo descansa. E outro ponto importante é você deixar esse braço bem próximo da sua orelha. Dessa forma, você consegue direcionar exatamente todo o torque com a alavanca do seu braço para o tríceps. Se você inclina o braço, você alivia. Você vai deixar esse exercício mais fraco e, claro, vai estimular menos. Esse exercício você pode fazer ele tanto com os dois braços, um peso só, como unilateral. E eu vou te falar, faz unilateral. Você vai conseguir se concentrar mais e explorar mais o que esse exercício tem pra te trazer. Número de séries, a gente vai ficar com as três sériesinhas. As repetições você também vai manter ali na casa das 15 repetições, 12. A gente quer alongar esse cara. Então, quanto mais repetições você fizer, mais você estimula esse alongamento. E, claro, foque em alongar o tríceps nesse exercício. Agora, o quarto exercício do nosso trem. Você fez um exercício aqui, você fez outro exercício aqui e você fez o seu terceiro exercício aqui em cima. Ou seja, você já passou por todos os arcos do seu ombro. Se você fizer qualquer exercício em cima desses ângulos, você vai estar, de certa forma, repetindo o exercício. Então, como é que a gente faz? Não sei. E esse exercício, a ciência comprova que ele trabalha mais a parte baixa do seu tríceps. O que a gente chama de porção distal. Que, diga-se de passagem, é legal, né, viado? Porque ela vai ficar pra fora da camiseta, entendeu? Então, a gente vai fazer agora um supino fechado. Ou um tríceps supinado. E olha o que é interessante. Você vai focar agora em mudar a posição do seu braço. Uma coisa importante desse exercício é você trazer o cotovelo próximo do corpo. Tipo, meio que raspando mesmo. Porque aí você tá direcionando o peso em cima do vetor de força que vai trabalhar o seu tríceps. Você pode trazer a barra aqui embaixo, na parte superior do seu abdômen. Não tá errado. Ou você pode trazer a barra aqui, ó, no mamilo. Porque dessa forma, você vai alongar mais essa musculatura. Mesmo porque eu quero mais repetições. Eu quero que você coloque esse músculo pra fazer muitas repetições, pra dar um pump muito grande. Mais de 20 repetições é super interessante. A flexãozinha vai dar conta. O supino, você vai colocar uma carga que não é tão alta. Três seriezinhas também, supimpa, tá tranquilo. E aqui tem um vídeo de bíceps, também montado com ciência. Eu vou te ensinar a fazer o bico do bíceps e também essa volta aqui embaixo. Porque você não vai ficar com o braço grande e ser um bíceps bonito, vistoso, né, mano? Então já clica aqui agora pra complementar esse braço aí.